Oi gente, olha eu aqui de novo, palhaço Tchutchuco na área! Que legal, eu tô adorando fazer esses vídeos pra vocês, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, que eu tô com o microfone aqui, a minha filhota, ela tá lá fora, ela tá lá no portão brincando, eu peguei um brinquedo dela onde ela esconde todos os segredos. Vou mostrar pra vocês, tcharam! Vocês conhecem? É uma agenda secreta da Monster High! Hoje eu vou desvendar todos os segredos da minha filhota! Eu tenho certeza que ela escreve várias coisas aqui! E hoje eu vou descobrir todos os segredos dela! E vou revelar pra você todos os segredos da minha filha! Calma, ô! Nem tô falando com você ainda, tô falando com o pessoal lá de casa! Senha, não corresponde! Infira, sua senha! Ai, me dá pra você ficar quieta um minuto, por favor! Ai, tá falando comigo! Senha, não corresponde! Oi! Você tá falando comigo? Não, eu tô mexendo na sua agenda da Monster High! Que? Não, eu tô olhando o tempo pra ver se tem raio! Tá bom! Não, é porque parece que eu vi uma claridade! Deixa pra lá! Onde você tá? Eu tô aqui fora! Você tá brincando? Tô! Você vai vir pra cá agora? Não! Vou mandar sua mamãe ir aí, tá bom? Tá! Ô, Sil! Sil! Oi! Vê lá, Sil! Tá lá fora! Fica lá com ela que eu vou descobrir os segredos dela! Não deixa ela vir aqui agora não, tá bom? É! Gente, agora vocês vão ver! Tua senha! Fica quieta, ô! Senha! Não correção! Mentira! Tua senha! Psiu! Psiu! P-E-C-I-U-U! Excelência! Excelência! Será que tem um lobo aqui dentro? Excelência! Silência! A silência? Como é que fala? É o Silência! P-E-C-I-U-U! Gente, se você quisesse saber os segredos da minha filhota também, fique aí, acompanhe esse vídeo até o final, já deixe o curtir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal! E agora eu vou revelar pra vocês todos os segredos da minha filha! É só apertar o botão que ela abre! Insira sua senha! Hã? Insira sua senha! Senha não corresponde! Insira sua senha! Claro que não corresponde! Não coloquei nada! Deve ter o número para digitar a senha! Onde é? Senha! Senha! Como é que faz a senha, gente? Você sabe? Ela vira ela falando umas coisas de vez em quando, como se ela estivesse falando sozinha! Insira sua senha! Papi baquígrafo! Senha não corresponde! Eu acho que eu tenho que falar mais fininho, né? Como ela é uma criança, ela tem a voz fina, eu vou tentar falar uma coisa diferente! Senha não corresponde! Ela assiste muito o YouTube! Irmãos Neto! Família Neto! Aquelas coisas do Lucas Neto! Tudo Neto! Eu vou falar, ver se vai abrir, quer ver? Insira sua senha! Lucas Neto! Senha não corresponde! Senha não corresponde! Insira sua senha! Irmãos Neto! Senha não corresponde! Insira sua senha! O que que pode ser, gente? O que que pode ser? Lispaio! Senha não corresponde! Vou tentar uma, vou tentar uma! Vai ser legal, quer ver? Palhaço Tchutchuco! Senha não corresponde! Gente, ela adora o Palhaço Tchutchuco! Senha não corresponde! Número 1! Eu adoro fazer show com ela! A gente fez muitas coisas juntos! Não corresponde! Estou falando com as pessoas em casa! A Monster High espera um pouco! Ela fica, senha não corresponde! Deve ser isso então, quer ver? Insira sua senha! Senha não corresponde! Senha não corresponde! Insira sua senha! Sil! Mamãe! Você sabe qual a senha que eles põem na Monster High? Deve ser Max! Eu vou tentar! A gente tem um cachorrinho chamado Max! Eu vou tentar colocar o nome dele! Insira sua senha! Max! Senha não corresponde! Insira sua senha! Ai eu pensei que fosse abrir! Meu cachorrinho Max Au Au! Senha não corresponde! Já sei! Ela gosta de azul! Eu vou tentar ver se é azul! Insira sua senha! Azul minha cor preferida! Não corresponde! Insira! Abre Monster High! O que é isso? Tem uma gaveta! Como que abre a gaveta? Hum... Pra abrir a gaveta... Eu acho que pra abrir a gaveta tem que abrir primeiro a tampa do diário dela! Liz! Eu! Qual a coisa que você mais gosta? Verde! Não! A cor não! A coisa! A coisa? Em Monster High! Não! Esse já foi! Tem outra coisa? Foi aonde? Não! Já foi no que eu tava escrevendo aqui! Tem outra coisa que você gosta? Ah! Também gosto bastante de morango! Morango? Deixa eu ver... Insira sua senha! Morango! Vai abrir! Senha! Não correu! Tira sua senha! Gente! Eu lembro que tinha um lugar que apertava e abria! Senha! Ah! Deve ser aqui, ó! Deixa eu abrir! Tem um palito aí, produção? Mamãe! Pega um palito pra mim, por favor! Eu vou abrir! Vou descobrir os segredos dela! Obrigado, produção! Atenção! Será que abre? Abre! 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 Tem nada, gente! Tem nada aqui dentro! Abre! 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 Sabe o que é isso? É uma caneta que identifica as coisas escritas, é... Está falando comigo? Não, Ulisse, papai está brincando de outra coisa. Fica tranquilo, papai está gravando um vídeo, não fala nada não, fica em silêncio. Está brincando sozinho? É, fica brincando aí, fica brincando aí, que eu estou descobrindo o segredo do... Não, estou fazendo o... contando um negócio com o dedo. Acabou. Mas é que agora eu vou entrar, porque eu estou com você. Sua senha. Está bom. Gente, olha que legal, a gente descobre. Coisas escritas. Fica quieto, eu já abri o negócio, não preciso mais... Não tem algum esconderijo, gente, secreto? Eu adorei isso, quando aperto o botão. Repita, sua senha. Abre a gaveta. Senha, não corresponde. Repita, sua senha. Eu não quero falar senha não, fia. O que você está fazendo? Senha, não corresponde. Liz! Eu não estou fazendo nada. Eu... Eu... Você deixou aberto isso aqui, sabia? Eu não deixei aberto. Você deixou aberto, mas está sem o diário, sem a sua agenda, com as suas coisas. Por que ele está sem senha? Hã? Por que ele está sem senha? Sem senha? Sim. Ele tem senha? Sim. Mamãe, você mexeu no negócio dela? Não. Só se foi a mamãe que mexeu. Essa caneta está aqui dentro. Dentro da onde? Repita, sua senha. Quebrou, não abre mais. Fez chuchu. Ah, gente! Liz, tem alguém que chama lá no portão, vê lá quem é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. E olha, eu vou ver esse vídeo. Gente. Até mais. Gente, eu vou fechar rapidinho. Obrigado pela sua... Ela não deixou o diário aqui, ó. Não adiantou nada. Eu vou tentar encontrar o diário dela. Eu vou pegar essa caneta, vou guardar a caneta, ela não vai ver. Aí eu vou descobrir as coisas que ela escreve por aí, que ela escreve em todo lugar. Até logo, até logo. Não descobri nada do segredo dela por enquanto. Mas eu vou encontrar a agenda dela, que ela guardava aqui dentro. E vou descobrir as coisas escritas pela casa, que ela escreveu em vários lugares. Tem alguma coisa no meu nariz? Consegue ler alguma coisa? Não? Então, gente, é isso. Eu vou descobrir mais coisas escritas para essa casa, depois eu falo para vocês, tá bom? Deixem um curtir, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, gente! Um beijo, valeu! Tchau, tchau, tchau!